Dom Bosco, também chamado de São João Bosco, nasceu na Itália em 1815 e foi aclamado pelo Papa João Paulo II como pai e mestre da juventude. Bruno Mendes, diretor-geral do Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, explica quem foi e qual era o objetivo do santo. João Bosco é um santo do século XIX, ele nasceu em Castelnovo e foi um sacerdote que viveu todo o seu sacerdote em Turim, na cidade de Turim da Itália. E lá o objetivo dele era pegar os jovens pobres das ruas e dar uma formação intelectual e espiritual para todos eles. E Dom Bosco também, ao contrário da crença popular, não foi um filantropo que só queria ajudar os pobres nas ruas. Não, na verdade ele foi um combatente da defesa da fé. Dom Bosco tinha sonhos proféticos. Em um deles sonhou e depois acabou fundando, de fato, a obra Oratório São Francisco de Sales. Com a missão de resgatar e formar adolescentes, a obra se espalhou pelo mundo. Entre os sonhos de São João Bosco, um dos mais conhecidos é o das Duas Colunas. É um sonho que São João Bosco vê claramente o navio de Pedro, capitaneado pelo Papa, sendo atacado por canhões, armas e livros incandescentes. E daí as ideias. E ele só conseguia, esse barco de Pedro só encontrava o refúgio quando ele conseguiu se ancorar duas colunas que saíam do mar. Uma primeira coluna, um pouco menor, que tinha Nossa Senhora em cima, com a inscrição Auxilium Christianoro, Auxiliadora dos Cristões, daí Nossa Senhora Auxiliadora, e a sua direita, a Sagrada Eucaristia, com Salus Credentus, salvação dos crentes. Então, quando ele se ancorava essas duas colunas, o barco estava a salvo. O santo serviu de inspiração para a criação do Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro. O objetivo do Centro Dom Bosco é oferecer formação católica, incentivar uma vida de piedade e entrega a Deus para a defesa da fé. Pedro Afonseca, presidente do Centro, explica quais são os pilares da instituição. Um estudo que não tem razões materiais, que não se justifica em êxito profissional, é um estudo por amor a Deus, pela busca da verdade. E esses dois pilares, a vida espiritual e a vida intelectual, que é de responsabilidade do fundador Álvaro Mendes, chegam no terceiro pilar, que é a vida apostólica voltada para a defesa da fé católica. Todos os cursos do Centro Dom Bosco são gratuitos, e o local se mantém com doações. Quem quiser ajudar e conhecer um pouco mais, pode acessar o site centrodombosco.org. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.